Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite Maria Tereza. Boa noite Cosmo, boa noite a todos e todas que nos acompanham em mais uma edição do Revista Brasil TVT. Estamos a 12 dias do fim de abril e é muito provável que o país atinja a marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 antes mesmo do final do mês. E o número de infectados pelo coronavírus caminha para os 14 milhões de brasileiros e brasileiras. O mês de março e o início de abril foram marcados por ações de governadores e prefeitos que, em meio ao colapso do sistema de saúde, tiveram que adotar medidas como fechamento de comércio não essencial, restrições mais rígidas de circulação de pessoas, antecipação de feriados e até toque de recolher. Araraquara, no interior do estado de São Paulo, viu o número de infectados e de mortes diminuírem após o prefeito Edinho Silva ordenar um lockdown total na cidade. No programa de hoje, vamos discutir o atual momento da pandemia no Brasil e se as ações adotadas pelos gestores estão sendo suficientes para conter o avanço da Covid-19. E por falar em pandemia, mesmo contra a vontade de Jair Bolsonaro, nesta semana, o Senado Federal instalou a CPI da Covid para apurar possíveis ações e omissões do governo federal. Amanhã, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio no Brasil. Mas o que de fato os indígenas brasileiros têm a comemorar? O Revista Brasil TVT de hoje vai tratar essa questão e trazer para os nossos telespectadores e ouvintes qual a real situação da população indígena no Brasil. Outro assunto que vamos discutir no programa de hoje é a decisão do Supremo Tribunal Federal que, por maioria da corte, oito votos a três, confirmou a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Essa decisão torna Lula elegível no pleito eleitoral. A situação da pandemia de Covid-19 no Chile e o processo que vai eleger a nova constituinte no país também serão pauta do Revista Brasil TVT de hoje. E para finalizar, temos o Momento Cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com.br.redetvt. E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o advogado e professor de direito penal da Universidade de São Paulo, Pierre Paolo Cruz Botini. Boa noite, professor Botini. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Uma satisfação estar com vocês aqui na Brasil TVT. Professor, eu queria que você começasse para a gente, para os nossos três espectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, exatamente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal da última quinta-feira, que por oito votos a três, maioria da corte, decidiu que o presidente Lula, confirmou, aliás, a anulação feita pelo ministro Edson Fachin e confirma agora e deixa o presidente Lula elegível no próximo pleito eleitoral. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Então, Cosmo, na verdade, essa decisão é uma decisão que reconhece um argumento que já era apresentado há muito tempo naquilo que a gente chama de Operação Lava Jato, que era essa, a incompetência, incompetência no sentido de que aquela vara de Curitiba, que era ocupada pelo juiz Sérgio Moro, ela não tinha atribuição para julgar uma parte considerável dos casos que tramitava ali. Então, a gente não está falando só do caso do Lula, na verdade, a gente está falando de vários casos, mas onde foi reconhecido, pelo menos com maior repercussão, essa incompetência, foi no caso do Lula. Não é um único, tem vários outros também, mas o Supremo, então, se debruçou sobre esse caso específico. Vamos lá, o que estava sendo discutido? Por que um caso, e não vou nem fazer juízo de valor aqui sobre a acusação, mas um caso que diz que um presidente da República que exerce as funções em Brasília, que recebeu, supostamente como corrupção, segundo eles dizem, um apartamento, a reforma de um sítio em Atibaia, que são em São Paulo, para atuar ou para nomear diretores na Petrobras, que é em Brasília também, por que diabos que isso estava sendo julgado em Curitiba? Então, não existia razão para aquilo tramitar em Curitiba, não existia razão para aquilo ser julgado ali. Agora, o que espanta e o que impressiona nesse caso é o tempo que demorou para ele ser reconhecido. Vamos lá, teve um processo grande que demorou anos, o Lula foi julgado, o Lula e outras pessoas foram condenados, foram condenados em segundo grau, cumpriram pena, ele ficou inelegível para depois de anos você reconhecer a incompetência. Esse reconhecimento realmente cumpre a lei, ou seja, esse reconhecimento está correto. Agora, o tempo que ele demorou faz passar uma sensação de impunidade da justiça, de morosidade da justiça, de não funcionamento da justiça. Então, efetivamente, o que nos impressiona nesse caso aqui é o tempo que se demorou para reconhecer uma incompetência que era clara desde o primeiro momento, desde o primeiro ato judicial ficava claro que aquele juiz não tinha atribuição para julgar esse caso. E, como disse a segunda tribuna do Supremo lá, nem atribuição e nem imparcialidade, diga-se de passagem. Professor, sobre isso, sobre a questão da parcialidade, porque todo, além de ser muito midiático, toda essa situação da Lava Jato, da situação do ex-presidente Lula, do STF, que está todo mundo acompanhando, muita gente que é leiga, nós, inclusive, acabamos, às vezes, ficando perdidos. Então, quer dizer, existe a questão da incompetência de algo que não aconteceu em Curitiba ter sido julgado lá, que foi o objeto, vamos dizer, do debate dessa semana. Existe a suspeição do Sérgio Moro, que foi há algumas semanas julgada. O quanto, na sua avaliação, a suspeição do Sérgio Moro, que já ficou comprovada, enfim, já foi julgada, impactou na decisão dessa semana? Então, Maria Teresa, é muito importante essa sua pergunta, porque, na verdade, são decisões diferentes sobre questões diferentes. Como você bem disse, o que o Supremo julgou ontem foi a incompetência, ou seja, ele reconheceu que a vara de Curitiba, ocupada pelo juiz Sérgio Moro, não tinha atribuição. Então, fosse lá o juiz Sérgio Moro, fosse a juíza Maria, o juiz Cosmo, nenhum de vocês teria atribuição para julgar que não fosse quem fosse o juiz. A decisão que foi tomada na semana passada, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é um pedaço dos ministros, o que ela diz? Ela diz que o juiz Sérgio Moro, ele não tinha a imparcialidade para julgar aquele caso. Por quê? Porque ele, quando foi chamado a ser juiz e analisar aquele caso, ele deu demonstrações claras e inequívocas que ele já tinha um juízo formado a respeito daqueles fatos. Portanto, ele não era isento, portanto, ele não olhava as partes com equilíbrio, ele não tinha a capacidade de dar uma sentença justa. Então, são decisões diferentes. As duas, na verdade, levam a mesma consequência, que é a anulação da condenação. Seja porque o juiz é incompetente, seja porque ele é imparcial. Mas são decisões diferentes que foram tomadas por órgãos diferentes do Supremo Tribunal Federal, mas, no fundo, o resultado prático é a condenação do Lula estar anulada. Esse processo vai começar do começo de novo, levado por um juiz imparcial. E, nesse momento, o Lula é inocente e está elegível para qualquer eleição que ele pretenda disputar no próximo pleito eleitoral. Professor, na próxima quinta-feira, o plenário do Supremo também volta a se debruçar sobre essa questão, mas aí que já começou na discussão da semana passada, em relação aos processos. Para onde esses processos deveriam ser encaminhados? Brasília ou São Paulo? Eu queria que você trouxe para a gente essa questão aí, para onde esses processos devem ser seguidos e mais, professor. Há algum risco, alguma possibilidade do Supremo Tribunal Federal também questionar o julgamento em segunda instância? Não, Cosmo, o que eu acho agora é uma questão de pragmática, prática, né? Veja, uma vez que foi anulado e reconhecido que o juiz de Curitiba é incompetente, eu preciso saber quem é competente para decidir essa questão, né? A grande questão é quem é competente para decidir e para julgar um crime. É o juiz do local onde o crime aconteceu. Então, o que precisa se olhar aqui é se houve crime, que já é uma discussão, em que local que ele teria ocorrido. Se o crime de corrupção é no local onde foi solicitada a propina ou onde foi paga essa propina. Mais uma vez, eu particularmente entendo aqui que não existem elementos sequer para identificar a corrupção nesse caso. Mas se eu levar em consideração o que o Ministério Público diz, aquele pedido foi feito em Brasília e ele foi pago em São Paulo. Então, eu teria aqui dois lugares. Eu entendo que a prevalência é do primeiro ato. O primeiro ato aconteceu em Brasília. Então, eu entendo que o local natural de julgamento desse caso seria em Brasília. Agora, sendo em Brasília ou sendo em São Paulo, esse processo começa no começo. Tem uma série de atos processuais que precisam ser tomados. Produção de prova, ouvir testemunha, interrogar as pessoas. Isso demora muito tempo. Portanto, seja em Brasília, seja em São Paulo, eu acredito que na eleição de 2022 não há tempo hábil para julgar o Lula. Seja para condenar, seja para inocentar. Então, em 2022, ele vai ser presumidamente inocente e, portanto, ele vai disputar a eleição, seja onde for que tramite esse processo. Professor, quero pedir ainda uma ajuda para o senhor nos ajudar a entender um outro elemento. Porque é isso, são várias ações que acabam permeando ou circunscrevendo toda a questão do combate à corrupção, da Operação Lava Jato, que hoje já restou provada, que foi usada politicamente, pelo menos é o que a gente está vendo, Operação Spoofing e toda a situação que aconteceu, quero saber da figura do Alberto Youssef, que operava em Curitiba e teria sido, portanto, uma justificativa utilizada pela Força Tarefa para levar a ação lá. Mas isso também acabou sendo, vamos dizer, suplantado, por assim dizer, ou ainda, esse episódio do Youssef atuar também no Estado do Paraná, acabou servindo de justificativa, mas não é válido, justamente pelo que você explicou. Ajuda a gente a entender também isso? Esse ponto é importante você trazer, Maia Três, até para a gente esclarecer aqui. Veja, qual que foi a origem, na verdade, de toda essa Operação Lava Jato? Foi, efetivamente, a escuta telefônica do Youssef, que revelou que o Youssef era um operador que levava dinheiro de certas empresas para certos políticos e para diretores da Petrobras. Então, o Youssef era aquele sujeito que fazia que ele levava a mala, vamos dizer assim, ele pegava dinheiro de um e levava para o outro. Por que isso tudo foi para Curitiba? Porque o Youssef atuava, na verdade, em Londrina, se eu não me engano, mas a vara de lavar dinheiro era a vala de Curitiba. Então, tudo isso foi para Curitiba por conta dessa figura desse operador. Então, os casos em que o Youssef foi o operador, realmente a jurisdição era de Curitiba. Agora, quando a gente vai para esses outros casos que aparentemente são relacionados à Lava Jato, mas não tem o Youssef como operador, não tem nenhuma razão para eles ficarem em Curitiba. Então, vamos pegar aqui o caso do Lula. O que se diz? O que se diz foi que a OAS teria reformado um apartamento ou reformado um sítio por Lula em troca da nomeação de diversos diretores e diversos estatais. Mais uma vez, eu entendo que isso não está demonstrado no caso concreto, mas ainda que é um Alberto Youssef, não tem operador em Curitiba. O único elo comum é a existência da OAS. Mas veja, a OAS tem operações no país inteiro, então não justifica estar em Curitiba. Eu preciso identificar onde está o ato. Então, você tem razão. Todos aqueles casos em que o Youssef, o Alberto Youssef, foi o sujeito que pegou o dinheiro de um e levou o dinheiro para o outro, eles ficaram e ficarão em Curitiba. Todos os outros casos, por mais que envolvam a Petrobras, por mais que envolvam essas empreiteiras que não têm o Youssef como operador, eles ficam fora da Lava Jato e vão se julgados pelo juiz do local onde os fatos foram cometidos. Professor, quando o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula, foi aquela loucura toda em todo o Brasil. Uns defendendo que era um absurdo aquela condenação, outros que ficaram muito felizes com tudo isso. Enfim, o certo é que o ex-presidente Lula acabou ficando quase dois anos preso lá em Curitiba. E agora vem o Supremo Tribunal Federal e confirma a anulação dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato. Enfim, professor, como fica essa questão? Quem repara tudo isso? Porque se a gente analisar a fundo, quase dois anos presos, a gente está falando da liberdade de um ser humano. E aí não se trata só do ex-presidente Lula, né? A gente vê de outros casos de trabalhadores, inclusive que na questão pessoal da justiça, aí, essa justiça, ela tem um olhar principalmente para a população preta e periférica. Mas eu queria que o senhor discorresse exatamente isso. Quase dois anos presos. E aí, quem repara tudo isso? É isso, Cosme. Mas quem me dera, esse fosse o único caso, como você bem lembrou, né? Mas não é. Infelizmente, nós temos hoje uma superpopulação carcerária e boa parte dessas pessoas, aliás, metade dessas pessoas está presa preventivamente e uma boa parte dessas pessoas não precisava estar presa. Está presa ou injustamente ou porque não há motivos para uma prisão naquele momento do processo. Então, na verdade, essa questão, é claro que o Lula, ele tem uma repercussão política, ele tem uma simbologia política e isso nos choca muito mais, mas é importante que nós, inclusive, olhemos para o caso Lula, não como um caso isolado, mas como uma repetição de uma triste realidade que acontece em todos os estados do país. Eu fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e eu visitei inúmeras unidades prisionais em inúmeros estados. E você ouve as histórias, ouve os relatos, vê a realidade desse sistema prisional e percebe que, efetivamente, a nossa justiça criminal é uma justiça pecrinal seletiva. Seletiva do ponto de vista político, como foi aqui nesse caso, e seletiva do ponto de vista racial e social. Então, a gente tem uma distorção brutal que precisa ser analisada. As formas de resolver isso são inúmeras e eu acho que a gente poderia depois voltar aqui e fazer um longo debate sobre isso. Mas o triste, Cosmo, é que a situação do Lula não é a única e não é a última dessa incriminação seletiva que permeia o nosso sistema judicial brasileiro. Professor, queria saber também um pouco, tentar fazer um exercício de olhar para o futuro. Em algum momento, a gente mencionou, o senhor mencionou, que é isso, vai começar do zero. Alguns dos julgamentos relativos ao ex-presidente Lula vão começar do zero. Esperamos que com um juiz imparcial, que esteja exercendo corretamente a magistratura. O que eu queria saber é o seguinte, na sua avaliação, até pelo apelo midiático que teve tudo isso, não é bastante complicado reiniciar um julgamento? Ele já não começa um pouco manchado, por mais que os atores sejam outros do judiciário, eu quero dizer? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que um juiz e um magistrado, ele precisa ter muito claro que ele, inclusive, não é eleito, mas tem uma estabilidade, uma vitalicidade, justamente para não se deixar levar por qualquer pressão da opinião pública, seja contra ou seja favor. Então, já dizia o Rui Barbosa, no milênio passado, ele dizia que, olha, é um juiz ladrão, a gente até tolera, mas não tem salvação para um juiz covarde, ou seja, um juiz que se curva diante da opinião pública. Então, um juiz, seja ele qual for, ele precisa olhar os fatos, olhar o direito e julgar, seja o Lula, seja o meu vizinho, seja o seu vizinho, ou seja, independentemente da questão ou da figura envolvida. Eu, particularmente, entendo que é possível, eu acho que a mídia tem uma responsabilidade, a imprensa tem uma responsabilidade de tratar as coisas com isenção, isso é papel da imprensa, mas ainda que ela não trate, o juiz não pode se dobrar às tormentas da opinião pública. Então, eu tenho que acreditar na capacidade do juiz de levar esse processo a sério e agir com imparcialidade. Agora, professor, diante de tudo isso, é inevitável fazer um questionamento. E agora, após tudo isso que vem acontecendo, perspectivas e o que pode vir a acontecer no futuro, porque esse caso todo trouxe à luz, como você mesmo explicou aí, toda essa questão envolvendo o nosso poder judiciário. Na sua avaliação, o Supremo sai arranhado, não sai arranhado? Como que fica a crença da população na justiça brasileira, mediante todo esse episódio? Veja, na verdade, eu ainda acho que é melhor uma justiça tardia do que uma injustiça. Então, o Supremo reconheceu uma falha, uma falha não só inicial, mas uma perduração da falha por muito tempo, que dá essa impressão justamente de que a justiça demora para funcionar. De qualquer forma, o que me parece é que o Supremo olhou para essa questão, resolveu essa questão e ela vai ter consequência, porque não é só o caso do Lula, são muitos outros casos. Muitas outras pessoas foram julgadas pelo juiz incompetente nesse caso aqui. Isso pode desgastar e abalar a imagem do Supremo? Sem dúvida, mas aqui vale para o Supremo o que eu falei para o juiz de primeiro grau. Ele não pode deixar de reconhecer uma nulidade ou uma ilegalidade, porque a imagem dele pode ser desgastada. Eu acho que mais desgastada seria se ele mantivesse uma injustiça. Então, o Supremo tem a função, inclusive, de ser contra a majoritária, de ir contra a opinião pública. Mais uma vez, o judiciário não é um poder eleito justamente porque ele não depende do Ibope, ele não depende das pesquisas de opinião pública. A função dele é se agastar, a função dele é se desgastar, justamente porque o papel dele é preservar os direitos, ainda que a maioria queira que os direitos sejam desrespeitados. Professor, eu queria agora fazer também uma pergunta que tem a ver com o Supremo, mas especificamente a figura do Fachin, porque ele acabou, como ele iniciou todo esse processo, ele acabou ficando bastante em evidência. E ainda hoje, comentaristas políticos, advogados, pesquisadores vivem dizendo, ah, eu não saquei ainda direito o ministro Fachin. Ele deu recentemente entrevista para as páginas amarelas da Veja, defendendo a Lava Jato, mas dizendo, tentando ali trazer alguma ponderação, mas defendendo a Lava Jato. Já deu para sacar exatamente quais as intenções do ministro Fachin? Ou, de fato, ele estava apenas seguindo o que deveria, o que diz a lei, por assim dizer? Então, Maria Tereza, essa é uma resposta que não dá para dar nem para o Fachin, nem para qualquer um dos outros dez ministros do Supremo Tribunal Federal. Conhecer o processo decisório de cada um deles, eu acho que é muito complexo, é muito difícil, cada um deles tem uma história, tem uma vivência, tem uma ideologia, então é muito difícil entender um pouco a razão por trás de cada decisão. O que a gente pode é ler a decisão e tentar entender ali qual foi o caminho que ele tomou. E o que ele diz expressamente na decisão é, olha, eu acho que a competência é Curitiba, eu defendo a Lava Jato. No entanto, depois de ver tanto o pleno quanto as turmas reconhecendo sistematicamente, restringindo sistematicamente a competência da Lava Jato, eu tenho que me curvar a uma posição que não é a minha original. E veja, ele até, independentemente de qual motivo que ele fez isso, ele fundamenta muito bem, ele vai apontando cada uma das decisões e desde 2015 que o Supremo Tribunal Federal vai restringindo paulatinamente a competência de Curitiba. Aquele caso que envolvia a Glaise Hoffman, não sei se você lembra do Ministério do Planejamento, foi um caso que ela inclusive foi absolvida ao final, mas foi um caso que foi um dos primeiros casos a sair da Lava Jato. Depois o quadrilhão do PMDB saiu da Lava Jato, depois os casos relacionados a Transpetro saíram de Curitiba e por fim, agora esses relacionados a situações que não envolviam diretamente a Petrobras. Então o que o ministro Fachin disse é, olha, eu estou me curvando aqui a uma jurisprudência da qual eu discordo, mas que efetivamente a maioria do Supremo Tribunal Federal acabou consolidando. E a gente viu ontem que efetivamente a maioria, inclusive alguns ministros chamados de Lava Jatisto, concordaram com o Fachin. Bom, e com isso quero agradecer demais a participação do advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Pierre Paolo Cruz Botini. Professor, muito obrigada pela participação, ótimo prazer em conversar novamente com o senhor e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição de vocês, muito obrigado e parabéns pelo jornalismo sério que vocês fazem. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Pessoal, o mês de março e o início de abril foram marcados por ações de governadores e prefeitos que em meio ao colapso do sistema de saúde tiveram que adotar medidas como fechamento de comércio no essencial, restrição mais rígida de circulação de pessoas, antecipação de feriados e até mesmo toque de recolher. Araraquara, no interior do estado de São Paulo, viu o número de infectados e de mortes diminuírem após o prefeito Edinho Silva ordenar um lockdown total na cidade. E pra conversar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com o Gonçalo Vecina, que é médico-sanitarista, professor de medicina da USP e ex-presidente da Anvisa. Boa noite, professor Gonçalo Vecina, seja muito bem-vindo. Professor, o senhor está mutado, só ficar aí no... Foi só pra dar oportunidade de vocês falarem desse clássico. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês e com os seus espectadores. Prazer é todo nosso, professor. E eu começo com o senhor pedindo pra que o senhor faça uma avaliação aí, né, dessas últimas semanas aí da pandemia no Brasil, porque há muito tempo a gente vem avisando pros nossos telespectadores e também ouvintes da Brasil atual que se medidas concretas e efetivas dos nossos governantes não fossem tomadas, a gente ia ver a explosão do número de mortes e o número de infectados. E de fato, como eu falei na minha introdução, a gente nem terminou o mês de abril, é bem provável que a gente chegue antes do final do mês de abril com mais de 400 mil vidas perdidas. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação pra gente. É, infelizmente a situação está muito mais grave do que a gente imaginou que ela fosse ficar, né? O número de mortes está crescendo rapidamente, nós já temos estimativas de chegar em mais de 600 mil mortes em agosto, porque de fato nós não estamos vendo nenhum tipo de movimentação no sentido de reduzir a possibilidade de encontros. Então o que o prefeito de Alaraquara fez foi o caminho correto. Agora precisávamos falar que não é, vou fazer lockdown, fez lockdown. Não, não foi assim. Foi muito mais complexo. Ele pegou e se reuniu com a sociedade, chamou a associação comercial, associação de indústrias, chamou as igrejas, chamou todo mundo pra conversar, pra dizer o que é que tinha que ser feito. Houve discordância, brigaram com ele, mas ele sustentou a posição e disse o que ia fazer. Aí vamos suspender o transporte coletivo, que com o transporte coletivo e intermunicipal funcionando, não tem como funcionar esse negócio do lockdown. Agora, como é que suspende o transporte coletivo se o trabalhador de saúde tem que ir pra unidade básica, o trabalhador do supermercado, o trabalhador da farmácia? Criou um sistema de transporte pra esse pessoal, pra eles irem e voltarem do trabalho. Aí preparou a rede básica, a internação domiciliar, ou seja, os profissionais de saúde indo à casa das pessoas, um 0800 pros médicos telefonarem duas vezes ao dia pros pacientes infectados que estavam em casa, um sistema de coleta de RT-PCR, o exame que precisa ser feito pra saber quem tá infectado, se foi combinado, foi acordado, foi um contrato feito com a Unesp, pra fazer os exames por 90 reais cada exame, a Araraquara tá fazendo mais de mil exames por semana, o município tá gastando 90 mil reais por semana pra fazer exames de RT-PCR, que ficam prontos no mesmo dia, que ficam prontos no mesmo dia, e com isso comunica a pessoa que tá infectada. E a pessoa que tá infectada ganha um ticket alimentação de 800 reais, porque não vai poder sair na rua pra buscar comida, porque tá infectado, não pode infectar mais ninguém. Criou um sistema de controle com a Guarda Municipal, criou uma multa pras pessoas que fossem pegas na rua sem ter uma razão de estar na rua. Essa é uma coisa muito importante, quer dizer, se não tem nenhuma consequência eu não obedecer a regra, por que eu vou obedecer a regra? Agora, se tem possibilidade, eu não tô falando de punir, tem possibilidade de punir, as pessoas respeitam, é como o negócio do cinto de segurança. Nós temos que, no Brasil, a gente tem esse vício de pôr na cadeia, né? Nós temos a segunda maior população carcelária do mundo, e isso não resolveu a criminalidade. Agora, a impunidade faz com que a criminalidade cresça. Então, o que nós temos que demonstrar é que existe sim a possibilidade de punição. E aí as pessoas se comportam. Lá ele criou uma multa de dois valores de referência do município, que dá uma cesta básica. para quem fosse pego fora de casa, sem razão de ser. Ou seja, ele não fez um lockdown. Ele fez uma ação política sanitária na cidade. Chamou os municípios do entorno para participarem da proposta dele. A maioria aceitou e tivemos lockdowns pequenos. São Carlos, que fica a 40 quilômetros de Araraquara, não aceitou. Prefeito bolsonarista. Na sexta-feira retrasada, Araraquara teve zero mortos. Zero. Depois de ter tido mais de 40. Teve zero. 40% dos internados na Santa Casa de Araraquara eram são carlenses. Por quê? Porque saíram na rua, porque não respeitaram o lockdown. Então, tem um caminho, tem um jeito certo de controlar essa pandemia. Esse jeito é diminuindo os encontros. Tem que fazer isolamento social, tem que conseguir fazer distanciamento, tem que usar máscara. Para quê? Para diminuir o número de casos. Tem que haver proteção para os pobres, para que eles tenham condição de levar comida para casa, distribuição de cesta básica, tiques de alimentação, para que as pessoas possam comer. Quem não pode comer, vai sair na rua atrás de comida. E quando sai na rua, o que acontece? Encontra o bicho. Não tem jeito. Por isso, nós temos três vezes mais mortos entre os pobres do que entre os remediados e ricos. Então, está na hora de pensar em tudo isso. Professor, Araraquara, de fato, é um modelo, ficou um exemplo justamente por todos os elementos que o senhor muito bem pontuou e explicou para a gente aqui nesse momento. Mas o exemplo justamente de São Carlos e de outras cidades do Brasil, porque a gente fala o Brasil é um país de proporções continentais. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Temos três esferas de poder, vamos dizer assim, de ação direta. Governo federal, os governadores, o Estado e os municípios. Araraquara, como eu disse, é um município do interior de São Paulo com um bom exemplo. Mas a cidade vizinha, por exemplo, atrapalhando, de certa forma, esse projeto. O quanto, a pergunta é, o quanto fez falta e continua fazendo uma efetiva coordenação nacional de controle à pandemia? É lógico que nós estamos vivendo uma situação que podia ser pior. Por que podia ser pior? O Supremo Tribunal Federal podia não ter se manifestado lá atrás, permitindo que governadores e prefeitos tomassem decisões em relação ao direito de ir e vir. O direito de ir e vir se submete ao direito à saúde, ao direito à vida. O direito à vida vem antes do direito de ir e vir, vem antes do direito de culto, vem antes dos outros direitos, porque se você não estiver viva, não vale a pena ter os outros direitos. Essa coisa é tão simples assim. Então, o Supremo, dada a posição do governo federal de não tomar nenhuma posição, deu essa atribuição para estados e municípios. Agora, é óbvio, com 5.570 municípios, são 5.570 sentenças. 27 estados, são 27 sentenças. E, aliás, já temos levantamentos feitos de casos e mortes em estados bolsonaristas e não bolsonaristas. E deu a lógica, estados que tiveram preocupações com circulação de pessoas, com o comércio, tiveram menos mortes do que estados que liberaram a vida, por assim dizer, normal. O pior, o mais ilustrativo desses estados é o Amazonas. Um governador que é um fascínora, ele deu origem para duas ondas e, além da falta de oxigênio, que nós tivemos na cidade, onde ele é corresponsável, junto com o Ministério da Saúde, pela falta de oxigênio na cidade. Eles sabiam que ia faltar oxigênio e não fizeram a única coisa que tinham que fazer, que era colocar cilindros de oxigênio em aviões e levar para lá. Não fizeram. Então, eles são responsáveis. Então, essa situação é uma situação real. Nós temos que cobrar desses responsáveis essa quantidade de mortes que nós fizemos. Já tem vários cálculos demonstrando, de diferentes formas, quantas mortes seriam evitáveis destas quase 370 mil mortes, se tivéssemos prefeitos, governadores, presidente, tomando decisões para reduzir o número de mortes na nossa sociedade. Isto é real. Nós sabemos calcular isso. Quanto nós poderíamos ter evitado de mortes? Agora, precisamos que o judiciário faça a sua parte, o judiciário, legislativo, com essa história da CPI aí. Eu acho que essa CPI não vai dar em nada. Como todas as CPIs vão terminar em pizza. Mas vai ser mais um tijolo. E esse tijolo tem que ser colocado. E cada tijolo que nós tivermos que colocar, cada um de nós tem que colocar esse tijolo. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir construir um Brasil diferente deste que nós estamos agora vivendo. Professor Vecina, aqui no estado de São Paulo, o governador João Doria, no final de março, a partir do segundo ano de março e início de abril, implementou aquela fase emergencial. Agora, ela sai dessa fase emergencial, retorna para a vermelha e já se começa a discutir uma possível transição para a laranja. E aí flexibiliza várias atividades, inclusive com retorno às aulas presenciais, digamos, 35% da capacidade de cada escola no estado, mas enfim, o retorno presencial. Contra, inclusive, o que diz especialista, inclusive a vontade dos professores, inclusive com alto número de professores contaminados. Professor, é momento de flexibilizar todas essas medidas aí, nesse atual momento? É, eu não tenho dúvida que em algum momento tem que flexibilizar, mas que esse não é o momento, eu tenho certeza também, porque nós estamos com um pico de mortes, um pico de casos. Então, eu acho que nós deveríamos manter essas medidas emergenciais por mais uma ou duas semanas para conseguir ter uma redução mais importante no número de pessoas internadas, na fila de pessoas que precisam ir para a UTI. Então, acho que o governador está equivocado. Com certeza vão ter, não dá para manter tudo fechado desse jeito o tempo todo, mas este momento, eu acho que significa perder a oportunidade de conseguir obter o máximo resultado nesse distanciamento que a gente conseguiu por esses dias. Não foi grande coisa, não é? Quem assiste televisão, quem vê imagens, viu as pessoas na rua se acotovelando, o transporte coletivo. Tivemos a oportunidade de ver coisas como o metrô diminuir o número de trens, aumentar o espaçamento entre trens, o que certamente redundou em aglomeração, redundou em maior probabilidade de contágio nos meios de transporte. Isso foi um erro, né? Nós tínhamos que ter feito o contrário. Na frota de ônibus, o prefeito não fez a mesma bobagem, mas mesmo assim também não aumentou a frota. E nem discutiu com a sociedade algum tipo de alteração no horário de início e término do trabalho para tentar diluir um pouco a concentração das pessoas a serem transportadas para o trabalho ou para casa no final do dia. Então, enfim, continuamos fazendo as coisas meia boca, né? E agora vamos interromper um pouco, precocemente, na minha opinião, essas medidas que estão dando resultado. Mas, infelizmente, devíamos manter mais. E depois, com certeza, até nós conseguimos ter vacina suficiente para a população, nós vamos ficar entrando e saindo. Mas vamos, não tem jeito, o mundo inteiro está vivendo isso, nós não vamos escapar de viver isso, ou entrar e sair, né? Um ioiô aí de isolamento e liberação. Mas temos que entender que não tem outro jeito de poupar vidas. Professor, queria entrar um pouco no tema das vacinas, essa história da primeira e da segunda dose. Foram divulgados alguns números nessa semana, nos últimos 10 dias, de que há 1,5 milhão de pessoas, ou um pouco mais que isso, que foram tomar a primeira dose e não foram tomar a segunda. Em algumas capitais, a gente sabe que há escassez de imunizante, mas há casos em que a pessoa simplesmente não voltou para tomar a segunda dose. Minha pergunta técnica é o seguinte, o quanto essa situação, seja por falta do imunizante, seja porque a pessoa não segue rigorosamente o calendário da campanha de vacinação, o quanto isso atrapalha a tal da imunização coletiva, que é o que a gente está buscando? Totalmente. Você vê que nós estamos falando de um milhão e meio de pessoas, isso é mais ou menos, um pouco menos de 10% das pessoas que tomaram vacina. Nós tivemos umas 24 milhões de pessoas que tomaram vacina, qualquer dose. E aí nós temos esses um milhão e tanto, é muita gente. Acho que, em grande medida, isso é fruto desse clima de barata boa. Falta vacina e as pessoas estão mal informadas. Essa questão da escassez é um desastre. Desgraça pouco é bobagem. Então, falta vacina, dá essa coisa toda que está acontecendo aí. Por um lado. Por outro lado, eu não joguei a toalha ainda. As nossas unidades básicas de saúde, elas têm capacidade e competência para buscar essas pessoas em casa. Aonde nós tivermos vacinas que foram aplicadas na população do entorno da Unidade Básica de Saúde, eu não tenho dúvida que isso está sob domínio da Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica tem o endereço das pessoas e tem como entrar em contato com as pessoas. Seja por telefone, seja fisicamente indo à casa das pessoas. Um pouco mais complicado são essas regiões, essas soluções tipo dive-through. Aí vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque você perde a base populacional. Mas aí se espera que o registro do endereço, do nome do telefone da pessoa tenha sido feito. Porque desde o começo, essa possibilidade é uma possibilidade que nós sabíamos que ia acontecer. Daí a importância de ter nome, endereço e telefone de todas as pessoas. Por quê? Porque tem uma segunda dose e o Estado tem que ter a responsabilidade. O Estado, no sentido lato, tem que ter a responsabilidade da aplicação dessa segunda dose. O indivíduo não é só ele o responsável. É ele e o Estado que são responsáveis pela aplicação da segunda dose e por a gente conseguir atingir a imunidade coletiva. Então, eu acho que aí vai haver uma perda. Só precisamos chegar à conclusão de qual é a perda aceitável. Teria que ser a menor possível. Mas vai ter uma perda. Agora, a atenção básica tem que sair atrás desse um milhão e meio de pessoas que não tomaram a segunda dose e fazer com que essas pessoas sejam lembradas para virem tomar a segunda dose. Quem tomou a primeira dose tem na cabeça a perspectiva de tomar a segunda dose. O negacionista é quem não toma nenhuma dose. Então, quem tomou a primeira dose não é o negacionista. Vamos lembrar de novo o espírito aí de Serrana. Serrana, em Serrana, foi oferecida para toda a população a vacinação. Quantas pessoas tomaram as duas doses da vacina em Serrana? Que terminou essa semana a vacinação com a segunda dose. 98% da população da cidade. Então, quantos são os negacionistas? Quando muito, 2%. Vamos pegar a campanha de vacinação da gripe do ano passado. O ano passado, neste período, tivemos a campanha da gripe. 80 milhões de doses ficaram prontas e foram distribuídas. Quem era o alvo? Idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde. Qual era o tamanho do alvo? 77 milhões de vacinados. Quantos foram vacinados? 75 milhões de pessoas. Então, esse papo de negacionista é para inglês ver. A maior parte da população não é negacionista. É óbvio que existem os negacionistas. Mas eles são um número bem mais reduzido do que a gente tem imaginado. A gente, quando começa a falar de negacionista, acha que metade da população é negacionista. A gente pensa lá, logo no Nelson Rodrigues, que deve ter muito mais idiotas no mundo do que supõe a nossa vanfilosofia. Até pode ser que tenha muito idiota no mundo. Mas a maioria deles não são negacionistas. É uma pequena porcentagem que são os idiotas crentes. Porque um idiota crente é um negócio terrível. Porque esse não percebe que está errando. Porque ele acredita que o erro que ele está cometendo é coisa certa. Mas eu acho que a maioria dos negacionistas são negacionistas até serem informados. Na medida em que sejam informados, deixam de ser ignorantes. E aí sobra os negacionistas crentes. Aqueles que acreditam na ignorância deles. Essa é uma pequena porcentagem da população. É que eles fazem muito barulho, viu, professor? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Concordo com você. Talvez seja isso. É por isso que nós temos que fazer mais barulho, viu? Vocês estão de parabéns. Muito bom. Vamos fazer barulho do nosso lado aqui. Bem lembrado, professor. Com certeza. E estamos fazendo. Quero agradecer justamente o senhor nos ajudar a fazer esse barulho tão importante aqui no Revista Brasil TVT. Esse foi o Gonzalo Vecina, médico-sanitarista, professor de medicina da USP e ex-presidente da Anvisa. Sempre um prazer falar com o senhor, professor. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Sempre às horas. Tchau, professor. Me chama que eu estou aí para fazer a bagunça. Tchau. E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta já, já. Não saia daí. De volta com a Revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No início dessa semana, mesmo contra a vontade de Jair Bolsonaro, o Senado Federal instalou a CPI da Covid para apurar ações e omissões do governo federal no combate à crise sanitária do país. Sobre esse assunto, conversamos agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador Humberto Costa. Boa noite. Uma alegria poder falar para todo o pessoal da TVT. Maravilha. O prazer é todo nosso. Senador, eu queria que o senhor trouxesse aí para os nossos seus espectadores aqui da TVT e também para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como que se deu toda essa questão aí no começo da CPI, essa questão do Supremo Tribunal Federal ter que intervir, por conta de, mesmo com assinaturas já prontas e necessárias para abrir essa CPI, essa CPI não saía. Eu queria que o senhor trouxesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Bem, na verdade, a Constituição é muito clara. O regimento interno do Senado também é muito claro. Havendo o cumprimento dos pré-requisitos do número mínimo de assinaturas, de uma definição clara do que deve ser investigado e da definição de um período de funcionamento, a CPI deve ser instalada, sempre que esses pré-requisitos estejam estabelecidos. E quando isso não acontece, quando há uma atitude protelatória por parte do presidente do Senado ou da Câmara, nesse caso, o próprio Supremo Tribunal Federal pode ser o responsável por determinar a imediata instalação da CPI. E foi isso que aconteceu. E, portanto, agora, a partir dessa deliberação do Senado, nós estamos começando a montar a CPI. A nossa expectativa é de que, a partir da próxima semana, ela já possa estar funcionando. E o objetivo é exatamente averiguar a responsabilidade ou não do governo federal quanto às complicações, a essa situação trângica toda que nós estamos vivendo hoje no nosso país no enfrentamento a essa pandemia da Covid-19. Senador, bom, como o senhor falou, agora vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, os trâmites. No entanto, de fato, a CPI é uma realidade, já foi anunciada aí pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que eu queria saber é que é a questão que permeou o debate, até chegar a isso, da questão de uma CPI que focasse apenas na gestão do governo federal, no presidente Jair Bolsonaro, e na CPI que investigasse também a ação de governadores e prefeitos. Sabemos que Bolsonaro, evidentemente, queria colocar todo mundo no mesmo caldeirão, obviamente, para o holofote não ficar nele. Gostaria de saber o que seria o desejável. A gente tem a realidade, mas o que seria o desejável na sua visão, senador? Bom, o desejável é o que vai acontecer, porque a CPI, obviamente, ela tem um enunciado e um objetivo principal, que é investigar a responsabilidade do governo federal. Porém, se qualquer fato conexo for identificado, tipo uma má aplicação de recursos federais transferidos para um Estado ou para um município, é perfeitamente possível que a CPI possa investigar plenamente qualquer tipo de denúncia. Óbvio, tem que ter os indícios claros e isso tem que envolver a aplicação de recursos públicos, ou então, digamos, atribuições que são concorrentes entre o governo federal e os governos estaduais ou municipais. Por exemplo, a crise da falta de oxigênio em Manaus, provavelmente, além de ter a responsabilidade federal, tem uma responsabilidade estadual e uma responsabilidade municipal. Nesse caso, é muito provável que nós venhamos a investigar. Senador, e como é que está agora essa discussão aí no Senado Federal sobre relatoria, presidência da CPI? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente todas essas questões, porque, ao que tudo indica, o governo sai derrotado com a instalação da CPI e com a escolha desses membros, né? Entre presidência e relatoria. É, na verdade, nós temos hoje na CPI um grupo de sete senadores, num conjunto de onze, que foram subscritores daquela CPI inicial e que, portanto, querem estabelecer uma investigação que leve à apuração da responsabilidade do governo federal. E esses sete têm assumido uma posição clara em relação a essa condução. Nós vamos ter como presidente o senador Omar Aziz, do Amazonas, o vice-presidente deve ser o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, e o relator deve ser o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Esse é o desenho que nós imaginamos que vai prevalecer na eleição, que deve acontecer na semana que vem. Senador, queria saber também de um bastidor do Senado sobre a temperatura de uma CPI, claro, superimportante, com esses elementos que o Cosmo trouxe, que o senhor também comentou de agora, da composição, no entanto, que começa, que começou, pelo menos, com os ânimos acirrados por conta do vazamento da conversa do senador Cajuru com o Bolsonaro. Eu gostaria de saber como que isso bateu no Senado. Olha, até provocando uma indignação em muita gente, o presidente Jair Bolsonaro, naquela conversa, deixar evidente o seu desejo de interferir na autonomia do Congresso Nacional em como conduzir uma CPI, tenta cooptar um senador para assumir um papel de alguém que promoveria uma balbúrdia na CPI para impedir que esse objetivo de investigar acontecesse, seria alguém para tentar protelar o trabalho da CPI, e naturalmente isso provocou uma enorme indignação. Mas parece que com o Bolsonaro, como tudo é plausível de acontecer, as pessoas terminam quase que aceitando como uma coisa natural. Houve as manifestações de indignação, mas não houve um desdobramento maior que eu acho que deveria ter acontecido. Senador, a minha pergunta agora é sobre a questão dos trabalhos e como ela começa, os trabalhos quando começam efetivamente a funcionar. Uma vez estabelecida, a partir de quando já começa a funcionar e mais? A gente sabe que muita informação foi dada ao longo dessa pandemia, a gente entrou já no segundo ano dela, é kit Covid com hidroxicloroquina, falta de oxigênio em hospitais, falta de remédios para sedação de pacientes, enfim, vocês terão muito trabalho. Como será esse trabalho, senador, virtual, presencial, e isso em algum momento pode atrapalhar os trabalhos da CPI? Veja, primeiro é importante que a CPI possa começar a funcionar. O senador Pacheco vai regulamentar como vai ser a eleição, se é presencial, se não é, e a partir daí nós imaginamos que deve começar o trabalho. Aliás, a maioria dos integrantes da CPI querem que o trabalho comece logo. Eu imagino que esse tipo de trabalho deve ser visto. Nós podemos começar com audiências que vão tratar de temas mais conceituais, e para isso não haveria uma dificuldade em se fazer do ponto de vista remoto. Agora, depoimentos de testemunhas, depoimentos de investigados, debates sobre quebra de sigilos, essas coisas, podem ficar um pouquinho mais para frente, e aí nós fazermos presencialmente ou semi-presencialmente, de acordo com a evolução da pandemia. Se ela ameniza um pouco, nós vamos tentar trabalhar dessa maneira. Eu acho que esse é o melhor caminho. Agora, eu acho que do ponto de vista dos objetivos, a primeira questão me parece a mais abrangente é definir qual foi a estratégia sanitária e política do governo Bolsonaro em tudo que ele fez. E eu estou convencido de que o governo Bolsonaro cumprou a ideia equivocada de que deveria não fazer nada para que a doença rapidamente se espalhasse e, com isso, pudesse criar o que se chama de imunidade natural ou imunidade de rebanho. Só que, no caso de uma doença grave como essa, de um vírus agressivo e altamente transmissível, como é o coronavírus, só poderia arredondar numa tragédia. Então, essa é a tese principal que eu vou advogar nessa CPI, que eu quero investigar se isso tem fundamento ou não. Porque foi essa visão que produziu essa tragédia humana, essa tragédia social que estamos vivendo hoje. Senador, queria agora fazer uma pergunta do ponto de vista meu, que sou mulher. A pandemia prejudicou muito as mulheres, especialmente mulheres negras, inclusive, de uma maneira bastante específica. E o que eu notei é que, na composição dos senadores que formarão a CPI, não há mulheres. Eu gostaria de saber se isso foi debatido em algum momento no Senado. Não, não foi, não foi. Na verdade, a composição dessas comissões, aliás, de todas as comissões, ela se dá a partir da proporcionalidade, ou seja, do número de senadores ou senadoras que cada partido tem. Então, cada um fez a sua escolha de acordo com vários critérios. No caso da bancada do PT, somos todos, infelizmente, homens. Temos no nosso bloco a senadora Zenaide, mas também como nós tínhamos uma única vaga, a opção que foi feita é exatamente de termos pessoas que têm já uma experiência de gestão no setor público. Eu fui ministro da Saúde, o senador Rogério Carvalho, que é o meu suplente, foi secretário municipal, estadual, no estado de Sergipe. Nós achamos que esse era o critério mais importante para essa pandemia. Já estamos muito envolvidos com a temática da Covid-19. Enfim, mas realmente é uma falha gritante. Talvez seja uma das coisas boas essa ideia de que qualquer comissão, comissão seja ela temporária ou permanente, de ter a representação das mulheres. Infelizmente, cada um foi escolhido e escolhido no final ficou nessa situação em que todos são homens. Mas é um dado preocupante. Senador, como que ficou o clima aí no Senado Federal após, de fato, o surgimento da CPI, a criação dela efetiva após a intervenção do Supremo, e aí o presidente Pacheco do Senado resolveu criar e instalar a CPI. Como que ficou o clima aí entre os senadores? E mais, tem um tempo estabelecido como é que o senhor analisa essa questão? Então, isso é um ano, enfim, só para trazer para os nossos telespectadores, porque uma vez criada, vai ter o funcionamento dela, ok, mas tem previsão? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Veja, o tempo de duração depende do próprio pedido que é feito. E parece que, no caso dessa CPI, o pedido é de 90 dias. Sendo 90 dias, ela pode ser prorrogada por mais de 90 dias. Então, é provável que nós tenhamos aí seis meses de CPI. Mas existem outros casos em que você faz por seis meses e pode prorrogar por mais seis meses. No caso dessa, se eu não estou enganada, são 90 mais 90. A decisão do Supremo em determinar a implantação, a instalação da CPI, gerou muita celeuma, mas não há nem porquê, porque já havia jurisprudência em torno disso. A CPI é um instrumento da minoria previsto pela Constituição e regulamentado pelo regimento interno do Senado. E então, se os três principais requisitos estão atendidos, O primeiro deles é assinaturas de pelo menos um terço dos parlamentares. O segundo é a definição bem feita e bem específica do objeto da investigação. E o terceiro é a definição de um prazo para se fazer essa investigação. Atendidas essas três condições, não há o que discutir. E aí a CPI tem que ser efetivamente instalada. Senador, queria focar agora um pouco no presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, ele ficou super nervoso com a história da CPI, saiu criticando. E, novamente, como ele tem feito para os seus apoiadores há alguns meses, e como o senhor muito bem salientou, isso será objeto em algum momento da CPI, ele critica governadores. E chegou a dizer, nessa semana que passou, que os governadores fizeram festa com recursos. Aquela coisa que ele faz muito bem de jogar para a torcida, né? Como que o senhor avalia, primeiro, politicamente, a situação do Bolsonaro nesse momento, focado na CPI, e essa tentativa dele realmente tirar de si essa responsabilidade? Bem, eu acho que a situação política hoje do Bolsonaro é uma situação muito difícil, né? Porque a instabilidade é a marca permanente da conjuntura política no Brasil desde 2016, né? E, só para a gente lembrar, em fevereiro, em janeiro, todos nós estávamos aqui marcando a data do impeachment do presidente, né? Em fevereiro, quando houve a eleição das mesas da Câmara e do Senado, Bolsonaro se fortaleceu, criou uma blindagem para que não houvesse o impeachment. Mas, um mês depois, o agravamento da pandemia, o agravamento da condição, da situação social e econômica do país, ele perdeu muita força. Para completar, o presidente Lula conseguiu grandes vitórias no Supremo Tribunal Federal e o surgimento da CPI veio construir, veio criar aquilo que falam muitas vezes de tempestade perfeita, né? E, aí, eu acho que hoje o governo Bolsonaro está vivendo o seu inferno astral, né? Mas, ele tem demonstrado também muita resiliência, né? Muita capacidade de se adaptar à pressão, à força e tal. Mas, aparentemente, essa crise de agora tem um componente muito mais devastador do que outras crises que nós vivemos no governo. Deve-se levar em consideração que o setor financeiro, que sempre lhe deu suporte, já não lhe dá. A crise que foi vivida com os militares deixou sequelas e hoje há uma divisão concreta. De modo que eu acho que a situação de Bolsonaro hoje não é a melhor possível. Senador, eu queria fazer uma provocação para o senhor agora, né? Com o começo da CPI prestes a ser iniciada aí, os trabalhos da CPI a partir da próxima semana, muitos já começam a se falar para não ser a caçar as bruxas, vão tentar politizar essa CPI. A minha pergunta para o senhor é no seguinte sentido. Como ouvir esse tipo de questionamento por parte de alguns senadores aí, governistas, que não querem o trabalho da CPI, com um número tão alto de mortes no país e um número de infectados tão grandes que não para de crescer? Sim, esse vai ser o grande debate que nós vamos travar dentro da CPI, não é? Os bolsonaristas vão tentar dizer que essa é uma CPI com conteúdo político, que o objetivo é atacar e fragilizar o governo Bolsonaro. Mas não é. Na verdade, essa CPI pode cumprir um grande papel. O primeiro deles é pelo fato de que, a julgar pelo posicionamento, pelas opiniões, pelos estudos das autoridades sanitárias mundiais e de especialistas, é provável que a pandemia da Covid-19 seja um tipo de episódio que no futuro pode se repetir, não é? E os governos não podem, lá na frente, alegar o desconhecimento da gravidade de determinadas situações. Então, você responsabilizar e punir quem agiu mal nesse processo tem um efeito pedagógico importante. A outra coisa relevante é que nós também poderemos avaliar todo o nosso arcabouço legal, jurídico, a nossa legislação sanitária, se ela responde a situações emergenciais como essa ou não. E a CPI pode trazer um conjunto de propostas de mudança da legislação nesse sentido. Assim como a CPI tem um papel político, não é? E ela pode exercer uma pressão importante para que o governo mude, ao menos em parte, a sua postura em relação ao enfrentamento à pandemia. Algumas coisas já aconteceram, não é? Houve uma troca do ministro da Saúde, houve uma troca do ministro das Relações Exteriores, Bolsonaro já está deixando fazer publicidade da necessidade do uso de máscaras e de afastamento social, não é? Então, nós vamos jogar pesado politicamente para que ele pare de sabotar as medidas de prevenção que governadores e prefeitos têm tomado e, quem sabe, até nós não consigamos forçar o governo a também aderir a um processo de isolamento social nacional, que é muito urgente e indispensável para a gente conseguir controlar essa epidemia. Porque a vacina é relevante, é fundamental, é a luz no fim do túnel, mas sozinha, até nós chegarmos à imunização de 70% da população, ela não será capaz de solucionar o problema da pandemia. Senador, ainda sobre esse efeito político da CPI, é claro que a gente sabe que CPIs também buscam, quer dizer, buscam primordialmente identificar, claro, responsabilizações, responsabilidades sobre essas ações, mas existe esse contexto político, é claro que é difícil a gente fazer projeções, mas com a experiência do senhor, o resultado da CPI, o senhor acha que pode impactar as eleições de 2022? Sim, sim, eu acho que pode impactar. Apesar de todas essas denúncias e equívocos cometidos pelo governo Bolsonaro serem públicos, nós primeiro vamos poder aprofundar isso, buscar razões, buscar o que está por trás e descobrir muita coisa que vai contribuir para desgastar ainda mais o governo. Segundo que, com toda certeza, nós vamos identificar muitos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República e seu governo, e isso reforça os mais difíceis, sem pedidos de impeachment contra o presidente da República, embora nós saibamos que ter ou não o impeachment é algo que depende de haver uma base de sustentação parlamentar para isso e também uma mobilização social, além de um isolamento ainda maior por parte do governo. Mas eu não tenho dúvida que a CPI vai trazer muitas informações e notícias que vão levar a uma piora significativa da avaliação da população sobre o governo Bolsonaro. E isso vai, sem dúvida, enfraquecê-lo para a eleição do ano que vem, embora não seja esse o objetivo da CPI. Claro. Senador, eu queria que o senhor trouxesse para a gente aqui uma declaração, não uma declaração, mas enfim, uma palavra para os nossos telespectadores daqui da TVT e também ouvintes da Presidência Atual sobre os trabalhos do Senado sobre essa pandemia e o trabalho de vocês aí na CPI, claro, óbvio, mas dos trabalhos que vocês estão fazendo para a população se cuidar, enfim. O senhor trouxe uma mensagem para o quão importante é o distanciamento social e as pessoas se cuidarem ao longo dessa pandemia para que, de fato, antes que todos sejam imunizados, as pessoas tenham o mínimo de segurança. O senhor trouxe uma palavra para os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, primeiro, eu acho que o Congresso Nacional tem cumprido o seu papel nessa pandemia. Nós aprovamos os recursos necessários para a área da saúde, para ela enfrentar a pandemia. Nós aprovamos o auxílio emergencial no ano passado e agora, infelizmente agora, com valor irrisório. Nós aprovamos recursos para garantir o funcionamento das empresas grandes, médias e pequenas. Nós garantimos recursos para compensar as perdas de estados e municípios com os impostos que deixaram de ser arrecadados. E nós também criamos as condições legais para que o governo retirasse o pretexto de não adquirir vacinas, porque poderia ser responsabilizado caso houvesse algum tipo de acidente por conta do uso da vacina. O Congresso tem cumprido com a sua responsabilidade e agora, com a abertura da CPI, continua cumprindo esse seu papel. Agora, nós também temos nos associado à ideia de que a pandemia tem que ser enfrentada de todas as formas, economicamente, do ponto de vista sanitário, com vacina e com isolamento social. E temos contribuído para isso. E eu creio que o povo brasileiro já tem noção exata de que é fundamental essas medidas de prevenção, de uso de máscara, de isolamento social, em alguns momentos do fechamento da economia e, acima de tudo, a consciência de que o governo precisa garantir vacina para todos gratuitamente. É isso aí. Recado dado, excelente. Muito obrigada, senador Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. Senador, obrigada pela participação, por trazer aqui os esclarecimentos desse importante passo do Congresso e a gente, claro, vai acompanhar de pertinho os desdobramentos da CPI da Covid. Obrigada, senador. Obrigado. Um abraço a todo mundo da TVT e da Rádio Brasil Atual. Até o próximo. Um abraço. Boa noite, Maílu. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. De nada. Prazer é nosso falar contigo. Pois é, eu queria que você trouxesse para a gente aí começar sobre essa questão que no Brasil, dia 19 de abril, sempre foi comemorado como o Dia do Índio, né? Mas tem aquela concepção que totalmente sem sentido dentro das escolas, que era pintando, fantasiando estudantes de índio, como se índio fosse fantasia, né? Eu queria que você trouxesse para a gente toda essa questão, esse trabalho e, acima de tudo, né? Especificar o que, de fato, pode se comemorar ou não comemorar nesse 19 de abril na população indígena. Ah, certo. Então, na minha concepção, essa data, dia 19 de abril, que foi colocada para comemorar o Dia da População dos Povos Indígenas, quando eu estudava, comecei a estudar na escola e via toda aquela movimentação, eu não entendia por que que eles tentavam fazer cocá de papel e não chamava o meu pai, o meu povo, algum representante do meu povo. E quando eu cresci, depois de ter feito a faculdade, eu me propus, na cidade, fazer palestras, participar de palestras, fazer a Semana dos Povos Indígenas nas escolas para poder explicar isso. Para poder explicar qual que é o sentido disso. E não é uma comemoração para nós. É mais um dia normal de resistência e luta que, através de portaria e de decreto dessa data, foi dado para nós a visibilidade desse dia, da luta dos povos indígenas. E não temos, e digo que não temos nada a comemorar, porque estamos sempre em constante ameaça. Os nossos direitos são violados. Quando eu falo nossos direitos, eu digo, num contexto geral, dos povos indígenas, de vários povos indígenas aqui no Brasil, que estão tendo seus direitos violados. Não tem terras demarcadas, são obras e projetos que utilizam o nome de desenvolvimento, que destrói o nosso ambiente, que destrói os nossos recursos naturais, como rio, florestas. E essa é a nossa luta. Maia Lu, sobre demarcação de terras. Agora a gente vai começar a pegar esses temas que você muito bem citou aí na sua fala inicial, para saber. Bom, a gente sabe que é uma questão, uma questão histórica, é uma demanda dos povos indígenas, e que mesmo em governos mais progressistas, embora tenha sido atendido em alguma medida, mas foi deixado de lado. A gente sabe. E agora, na gestão Bolsonaro, que é uma figura que ataca abertamente os direitos dos povos indígenas, ele inclusive disse, logo após a eleição em 2018, que não ia dar mais nem um centímetro de terras indígenas. E aí a gente tem, ao longo dos anos, desses dois anos completos da gestão Bolsonaro, vários ataques aos povos indígenas ligados a isso, a questão da regularização fundiária. Então, eu queria saber como está, qual a sua avaliação hoje da demarcação de terras indígenas? Bolsonaro, o presidente que está aí hoje, que foi eleito, infelizmente, ganhou em cima desse discurso, de não demarcar um centímetro de terra. E nós estamos sofrendo essas consequências hoje. Não temos terras demarcadas, nenhuma realmente, passou aí 2019, 2020, e agora entrando em 2021, não temos conhecimento de nenhuma terra demarcada. O que nós temos visto é tentativa de retirar, retirar o nosso direito, através das medidas aí que estão tentando impor para nós. como, por exemplo, ao caso do povo Choclém, que tem, que está aí em tramitação, tem o povo Guarani também que está em tramitação. e uma das maiores consequências hoje desse discurso que nós temos acompanhado é as invasões, é a iniciativa, incentivo das invasões dos nossos territórios, que é por garimpo, garimpo, madeireiro. Então, assim, a nossa expectativa e perspectiva era esperada, né? De um ano de governo, os anos de governo, de muita luta e de muita resistência. Estamos sofrendo esses ataques. Estamos sofrendo e estamos preocupados muito realmente e isso faz com que nossas lideranças não consigam dormir direito, nossas lideranças não consigam viver o luto que a pandemia está nos trazendo direito. Então, assim, além desses ataques do governo por meio dessas iniciativas de invasão, nós estamos sofrendo com essa pandemia também, onde nós não podemos estar no Congresso para mostrar o nosso povo, a nossa cara e falar que nós, povos indígenas, existimos, estamos aqui para lutar pelos nossos territórios, pelas nossas terras. Infelizmente, essa é a consequência também da pandemia, de não nos permitir de estar na luta presencial, na rua, no Congresso, mas estamos nas lutas aqui participando de entrevistas, de lives e essa vai ser importante agitar para a gente mostrar para o mundo, para o povo brasileiro desses ataques e dessas ameaças que estamos sofrendo. Maia Lu, você tocou num ponto muito importante também que é sobre a pandemia. Como é que os povos indígenas estão passando por essa questão e mais, a vacinação está chegando de fato aos povos indígenas porque foi tido como prioritário a vacinação para a população indígena. Eu queria saber como é que está essa questão, como é que está a vacinação entre os povos indígenas aqui no Brasil no que diz respeito à Covid-19? A vacinação, a vacina, ela foi contemplada, nós estamos sendo contemplados com a vacina. Quando eu digo que nós estamos contemplados, eu digo no sentido de que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, recebeu as vacinas e distribuiu para os distritos. nós temos 34 DICEI, que são Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena e nós, povo Caiapó, fazemos parte do DICEI Caiapó Mato Grosso e nós recebemos 100% das doses da primeira dose e da segunda dose. Então, nós estamos contemplados com a vacina. Agora, uma luta também que leva em consideração a vacinação é a luta do povo indígena que está em contexto urbano. O que viria a ser o indígena em contexto urbano? É aqueles indígenas que estão por muitas vezes buscando estudar, fazer faculdade e estão nas cidades. Ou aqueles que trabalham ou também aqueles que não que teve seus territórios retirados e não tem território demarcado e aí esses que não tem território demarcado e não tem terras indígenas homologadas, elas são vistas como não pertencente a uma aldeia, não pertencente a um território indígena e isso tira o direito deles e está também na prioridade. Só que através da PIB, a articulação dos povos indígenas a qual representa as populações indígenas de base onde eles me representam, representam o meu povo, tem lutado, tem batalhado judicialmente para garantir a vacinação dessas populações indígenas em contexto urbano, na qual eu apoio e também concordo. E a questão das nossas vacinas está 100% garantida, porém, nós também enfrentamos as fake news iniciada também, infelizmente, pela liderança desse Brasil que está à frente do nosso país e essas fake news elas têm atrapalhado muito, têm chegado com muita rapidez nas aldeias por conta dessa tecnologia que nós acessamos hoje, celular, internet, então assim, fake news também chegou nas aldeias e teve esse atrapalho para vacinação, mas um ponto positivo é que estamos aqui trabalhando na saúde indígena também, as organizações não-governamentais aí também têm se debruçado para desmistificar essas histórias de que a vacina mata, de que a vacina transforma em animal, então assim, estamos na luta para vacinação, para imunização do nosso povo, mas com relação à vacina está garantida para os nossos territórios. Maia Luta, mais fácil vacinar contra a covid do que contra as fake news, não é mesmo? bom, sobre isso inclusive, queria ainda falar sobre fake news por causa da figura do ministro Ricardo Salles, que é uma pessoa que gosta bastante de fake news e que no ano passado, no episódio das queimadas, dos incêndios, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, destruiu grande parte do bioma, especialmente do Pantanal, chegou inclusive a culpar os povos indígenas criando mais uma das fake news. Gostaria de saber o quanto essa campanha de desinformação, essas mentiras, também contribuem para os discursos de ódio contra os povos tradicionais e indígenas. nós estamos vivendo hoje num governo que realmente está colocando em conflito o povo indígena e não indígena. com essas promessas de expansão de território para a exploração de minério, de garimpo, de madeireiro e de expansão de terras para a produção agrícola, nós, povos indígenas, que depende da terra, que depende da floresta, que depende do Rio, sofremos com esses discursos, com essas mentiras que são colocadas aí na mídia e usando eles estão usando hoje a autoridade que tem para poder convencer a população não indígena de que nós não merecemos estar onde nós estamos, não merecemos ou desmerece o nosso trabalho de proteção da floresta, de proteção dos rios e isso tem causado conflitos entre madeireiro e indígena, garimpeiro e indígenas, tem feito também com que indígenas entrem em conflito entre eles, entre indígenas mesmo, então assim, tão caos ou esse governo transformou a nossa sociedade ela indígena ou não em caos, hoje, assim, infelizmente não tem eu não tenho uma boa uma boa visão do que está acontecendo no nosso país hoje e isso não é só com nós povos indígenas, é com todas e com todos os grupos que são diferentes, que eles olham como diferentes, não só nós povos indígenas que estamos sofrendo essa divisão, esse discurso de ódio não vem só para os povos indígenas, é o que eu tenho acompanhado, é o que eu tenho visto nas redes, nos jornais, então assim, realmente, não tem coisas boas, queria muito a coisa coisas boas. Mailu, como que está o trabalho da FUNAI no que diz respeito a esse processo aí, quer dizer, retrocessos que os povos indígenas vêm enfrentando, como não demarcação de terras, invasão de garimpeiros, e o desmatamento e a segurança da população indígena, como é que a FUNAI está se posicionando em relação a tudo isso? Infelizmente, a FUNAI deixou de lado a essa política de defesa dos territórios indígenas, e tem assumido e tem aderido uma posição de tornar a população indígena, entre aspas, autônoma, autônoma no sentido de abrir portas dos nossos territórios para a exploração de, mais uma vez, de garimpo, de madeireiro e de expansão agrícola no nosso território, de produção agrícola no nosso território. Eles têm feito manobras para que alguns grupos indígenas aceitem essa exploração dentro dos nossos territórios. É o que está acontecendo hoje, a política da FUNAI hoje é essa, infelizmente. Não estou aqui contando mentira, podem pesquisar no site da FUNAI, vocês vão ver cartas de repúdio e contra nós que estamos lutando, quando eu digo contra nós, é contra a Raoni, é contra a Sônia Guajajara, que são lideranças indígenas que vêm defendendo os direitos dos povos indígenas, defendendo o nosso direito às terras. Então, assim, isso é o que a FUNAI está fazendo hoje. Está enxaquecendo as coordenações locais da FUNAI da SETE. Tirando toda a autonomia da FUNAI de fazer fiscalização hoje, nós temos aí a pandemia, elas colocam em questão, a pandemia, eles não permitem que faz fiscalização, monitoramento do nosso território, de invasão ali, para prevenir ou inibir invasões dos nossos territórios. Mas, recentemente, aí, tinha permitido uma reunião de garimpeiros dentro do nosso território, dentro de territórios indígenas. Então, fica, é contraditório o trabalho da FUNAI hoje. Na questão de defesa dos nossos direitos, eles não têm atuado nessa linha. Bom, e com isso, com essa palavra aí de resistência, a gente espera que, então, o dia 19 de abril seja de conscientização da luta dos povos indígenas, para que todo o Brasil tome consciência da importância dos povos indígenas para a nossa história e para o Brasil. E, com isso, quero agradecer muito a participação da Mayalu, o Airá Chukahraman, indígena, ativista ambiental e representante das mulheres Mebengocré. Agora sim, Mayalu, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e só para finalizar o que eu quero aproveitar essa oportunidade que estou aqui e eu acho que tem vários espectadores acompanhantes aí desse canal dizer que a importância do indígena para o Brasil e para o mundo está na proteção das florestas. Florestas essas que levam chuva para o sudeste, levam chuva para o sul, é o que mantém o clima em equilíbrio. se não existem mais indígenas, se o nosso território for devastado, vocês todos vão sofrer, nós todos vamos sofrer e quem sofre primeiramente são as populações mais vulneráveis, as populações menos favorecidas. Somos nós que vamos sofrer primeiro com os impactos dessas mudanças climáticas. E é isso, vamos pensar, vamos repensar na importância dos povos indígenas no Brasil e no mundo. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Maia Lu. Bom, e com esse recado já chamo para o intervalo, Revista Brasil TVT vai para um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho volta, não sai daí para o último bloco. Tchau. De volta com Revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. E pessoal, o Chile, país vizinho do Brasil aqui na América do Sul, vem se destacando na vacinação contra a Covid-19. No entanto, a situação da pandemia por lá continua um pouco complicada. As medidas de restrição por lá, inclusive, são mais rígidas do que aqui no Brasil. Sobre essa questão, e o processo que vai eleger a nova constituinte no país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Laís Abramo, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Olá, Laís Abramo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso falar contigo. Lembrando que os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, a Laís Abramo fala com a gente direto lá de Santiago do Chile. E, Laís, eu queria que você já trouxesse pra gente a situação da pandemia aí no Chile. O que você pode trazer pra gente? Então, olha, a situação aqui é a seguinte, o processo de vacinação vai muito bem. É um processo que começou em janeiro, mas atualmente já existem 12 milhões e 700 mil pessoas vacinadas, o que, claro, é metade do que já está vacinado no Brasil, mas a gente tem que pensar que o Chile tem 19 milhões de habitantes. Então, são 12 milhões de pessoas vacinadas, das quais 5 milhões inclusive já tem a segunda dose. Isso corresponde aproximadamente 65% do total da população que é meta, perdão, do total da população do Chile e mais de 80% da população que é meta de vacinação. Hoje, o Chile está em terceiro lugar entre os países que mais vacinaram. Então, isso é um desempenho excelente, está sendo considerado muito bom. É importante pensar que, além das pessoas que já... Como é que se definiu o plano de vacinação? Com grupos prioritários, por faixa etária, tem que se pensar que hoje estão se vacinando as pessoas de 49, 48 anos de idade, para a gente ter uma comparação com o que está acontecendo no Brasil, Brasil, né? Mas, além das faixas etárias e do pessoal de saúde, que foram os primeiros grupos prioritários, também já foi vacinado todo o pessoal de educação, por exemplo, que é muito importante, Além de outras categorias profissionais, como as forças de segurança, que estão na rua, que tem que, inclusive, estar atuando permanentemente, né? Como bombeiros, etc. e, inclusive, foram vacinados todos os candidatos às eleições, que vão ser agora em maio, e todos, que são mais de 10, aproximadamente 10 mil pessoas, mais todos os mesários, né? Então, está indo muito bem, a atenção primária de saúde está sendo fundamental, é uma atenção primária de saúde que funciona muito bem, então, a gente pode ver um pouco como nós poderíamos estar no Brasil se tivesse sido outras orientações. E aqui, eu queria ressaltar, mas, apesar de dizer, os números pioraram, né? Por que pioraram? Acho que esse é um tema muito importante da gente pensar, porque a vacinação não está dando certo? Não, pelo contrário, ela está dando muito certo e hoje mesmo saiu um estudo, a principal vacina que está sendo aplicada aqui é a Sinovac, a vacina chinesa, a mesma da Coronavac, mas o que que aqui tem sido, que eu destacaria como elemento positivo? Primeiro, que sempre houve uma mensagem muito clara da autoridade, do Ministério da Saúde, Presidente da República, que nunca foi negacionista, nunca foi anti-ciência, foi sempre uma orientação claríssima sobre a importância de usar máscara, de evitar aglomeração, do isolamento social e da vacina, né? Uma mensagem unificada que eu acho que é central para poder fazer frente ao problema. O problema que está se avaliando por que piorou é porque houve um relaxamento nas medidas de isolamento social, porque como o processo estava indo tão bem, houve uma sensação de vitória, talvez, de sucesso, exagerado, né? E um relaxamento nas férias, aqui o pessoal sai de férias em fevereiro, todo mundo sai, concentra esse período, houve inclusive uma licença, as pessoas podiam sair uma vez de férias, para ir para um lugar determinado, você podia passar 30 dias, 40 dias, quando você quisesse, mas era só um dia. Então, aí houve um relaxamento, o que fez com que agora as medidas de isolamento social sejam muito mais rígidas, nem se compara com o Brasil, quer dizer, aqui, por exemplo, Santiago, que representa 40% da população do Chile, 40% da população, está totalmente em quarentena. Isso significa que, por exemplo, eu só posso sair, eu e todas as pessoas que moram aqui, em Santiago, você só pode sair de casa duas vezes por semana, por duas horas no máximo, a não ser que seja para uma consulta médica, que seja para algum evento assim extraordinário, entendeu? Mas, e no fim de semana, dessas duas vezes, só não pode ser no fim de semana. Então, só que antes, estava sendo feito um isolamento por áreas geográficas muito pequenas, agora se estendeu. Então, eu acho que a mensagem que eu acho que é importante deixar, inclusive para o Brasil, que a gente sabe a situação terrível da pandemia no Brasil, é essa. A vacinação é fundamental, é fundamental, mas não é suficiente, tem que haver, tem que ser acompanhada de medidas de isolamento social, né? E a importância de ter, evidentemente, uma autoridade sanitária, uma autoridade presidente, ministro da saúde, etc., que tenha uma mensagem clara para a população, porque isso facilita, inclusive, aumentar a legitimidade das medidas de isolamento social. Aqui, no caso do Chile, houve uma estratégia inteligente de negociar com diversas empresas, desde meados do ano passado, né? Então, foi negociado com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Sinovac, com a Johnson, enfim, todas as possibilidades se negociou, então, não está tendo escassez de vacina até agora, felizmente, e tanto que já se chegou na faixa etária de 48 anos de idade, com todo o pessoal da educação vacinado, etc., né? Mas, não é suficiente, as medidas de isolamento são fundamentais, continuam sendo fundamentais. Basicamente, Laís, tudo ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Mas, agora, obrigada por esse excelente panorama, para a gente saber um pouco dessa situação da Covid aí no Chile, você que já está imunizada, né? Disse para a gente, né? No começo da entrevista, e agora, vamos partir para o nosso outro tema, que é a questão da constituinte. Eu queria perguntar para você, nesse início de conversa aqui, desse nosso segundo tema, lá, em 2019, tivemos os protestos, que as imagens dos protestos, que tiveram bastante violência, inclusive, rodaram o mundo, e uma das reivindicações das bandeiras era exatamente uma nova constituição, uma nova constituinte, enfim. Como que aquela mobilização popular se liga ao que está acontecendo hoje, o que vai acontecer agora em maio, e mais ainda, que dá uma temperatura do que esperar nas eleições agora de maio? Então, acho que a relação tem toda a relação, e aí, como a gente realmente falou da diferença do Chile e do Brasil nesse momento no combate à pandemia, por outro lado, a gente pode pensar que o Brasil foi importantíssimo no processo de recuperação da democracia, transição democrática do Brasil, ter tido a constituinte em 1988, que foi um, realmente, produziu uma mudança fundamental no caso do Brasil. No Chile, apesar de já haver 30 anos de vacia, houve reformas constitucionais, mas a Constituição permanece a mesma da época do Pinochet, da ditadura. Então, e realmente, a verdade, foi um dos das reivindicações principais, se não fosse um movimento chamado o estaído social de 2019, eu acho que não teria sido instaurada a Assembleia Constituinte, a que se chama Convenção Constituinte, porque já tinha sido tentada várias vezes, mas nunca tinha conseguido uma correlação de forças suficiente, e se não houvesse, foi parte dos acordos políticos num momento muito álgido dos processos de 2019. Então, se instalou, houve o plebiscito em outubro, em que foi realmente muito majoritária a adesão a uma Assembleia, uma Convenção Constituinte que todo, vai ser uma Constituinte exclusiva, o que a gente não conseguiu no Brasil em 88, então vai ser uma Constituinte eleita para elaborar a Constituição. E a outra coisa muito importante que também foi uma disputa muito grande é que a direita, a situação, queria que não voltando um passinho no que eu estou falando, não se trata de uma reforma na Constituição de 1980, na Constituição da ditadura, se trata de escrever uma nova Constituição inteiramente nova, por isso se fala que é uma folha em branco, a direita queria que fosse uma reforma e queria que se não se chegasse a um acordo valer o que é a atual Constituição. Isso foi derrotado, mas ao mesmo tempo na negociação política ficou definido que qualquer aprovação de qualquer matéria seja por uma maioria de dois terços. Então isso é complexo porque não é fácil ter dois terços. As previsões agora, ainda é muito difícil ter uma visão mais clara por causa da pandemia, está tudo sendo feito da pandemia, a gente sabe como isso é difícil, inclusive a eleição era para ter sido feita domingo passado e foi adiada por causa da pandemia, mas a previsão é que a oposição, e aí a oposição estou falando em geral, uma oposição pegando da centro-esquerda, diversos matizes de esquerda, centro, etc., vai ter mais votos que a direita, que a situação, vai ter, mas não, se vai ou não vai chegar aos dois terços, é difícil saber, acaba de sair um estudo feito por um centro de estudos da direita que diz que poderia, que a oposição poderia chegar a ter dois terços, mas, enfim, então, se não houver esses dois terços, vai ter que ter um processo de negociação muito complexo, porque pode haver aí um processo de vetos cruzados, porque, de qualquer forma, também, a direita não vai poder impor uma série de temas que são cruciais, como, por exemplo, a questão dos direitos sociais, ou de terminar com o caráter subsidiário do Estado, que foi uma marca fundamental, é uma marca fundamental da Constituição da ditadura. É isso. Então, Laís, é exato, você que se tocou nesse ponto de temas e propostas, é minha pergunta, vai nesse sentido. Eu queria que você trouxesse para a gente exatamente quais propostas estão sendo discutidas, o que querem, o que estão sendo levados aí para essa nova constituinte, que deve ser aprovada aí em maio no Chile, mas quais os principais pontos que estão sendo discutidos e o que se pretende e o que a população chilena almeja com essa nova constituinte? Olha, eu acho que almeja muito, porque justamente se a gente for pensar no que se expressou nas ruas em 2019, era uma crítica muito profunda e aí eu acho que um dos temas, bom, é uma crítica contra a desigualdade, contra os abusos, contra o maltrato, contra a cultura do privilégio, né? E aí tinha um tema muito importante, a questão de gênero, da igualdade de gênero e dos direitos e dos direitos da população indígena centrais, né? Então, por exemplo, a Convenção Constituinte, ela vai ser paritária em termos de homens e mulheres, é uma experiência inédita do mundo, isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo, vai ter uma cota para os povos indígenas, existem nove povos indígenas reconhecidos oficialmente no Chile e eles vão ter um total de 18 espaços numa Assembleia de 155 pessoas. É importante, né? Então, assim, uma das questões que vai ser nos grandes embates é justamente a questão dos direitos sociais, de terminar com o chamado caráter subsidiário do Estado. O que é caráter subsidiário? A ideia de que o Estado só pode entrar aonde a iniciativa privada não está, né? Então, por exemplo, no Chile, não existe um direito à educação consagrado na Constituição. O direito que existe é o da liberdade de educação, ou seja, cada um pode estudar, claro que existe um currículo, existe um Ministério da Educação bastante organizado, mas esse tema dos sociais e terminar com o caráter subsidiário do Estado é fundamental, uma ideia de limitação do direito à propriedade, que hoje é praticamente sem nenhum limite no Chile, então é o direito à propriedade doar responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, esses são alguns, esse talvez seja o principal tema, o tema dos direitos dos foros indígenas e se discute, inclusive, questões de um Estado de caráter plurinacional, pluricultural, não sabemos que não existe uma posição unificada da oposição nesse sentido, e a outra questão que está em discussão é o caráter do regime político, então está em discussão a questão, o Chile é um país muito centralizado, muito presidencialista, não é uma República Federativa como o Brasil, então o tema da descentralização, por exemplo, agora em maio, não é eleição só para os delegados constituintes, para os constituintes, é eleição também de prefeitos, vereadores e de governadores pela primeira vez na história do Chile, pela primeira vez vai ter uma eleição direta para governador, então o tema da descentralização, da possibilidade do regime, se é parlamentarista, se é semipresidencialista, esses também são temas que vão estar em discussão, então agora, o que vai sair daí é meio difícil de prever, entendeu? Porque, porque inclusive tem um grande número de candidatos independentes, que tanto da esquerda como da direita, não são só candidatos independentes dos movimentos sociais progressistas, e claro, tudo no meio da pandemia, então tenho vários elementos de incerteza, mas evidentemente eu acho que existe uma expectativa muito grande em relação aos resultados dessa convenção constituinte. Laís, bom, como você mesma disse, difícil prever o que acontecerá, mas acho que dá para te perguntar um pouco de como está a situação de Sebastião Pinheira, né? Como a gente disse, estamos vivendo agora, vendo a distância e você de perto, esse resultado do que aconteceu em 2019 agora, com esse processo todo da constituinte, Pinheira, com alto grau de rejeição e queria saber como ele está hoje politicamente dentro dessas forças entre esquerda e direita, qual a situação política dele e a previsão para uma tentativa de ele continuar no poder tentar a reeleição. Olha, bom, ele não pode tentar a reeleição, porque no Chile não existe a reeleição, quer dizer, ele já é o segundo mandato dele, já é o segundo. Mas ele tem que ter quatro anos de, não tem reeleição imediata. Ele é um candidato, ele é uma pessoa de direita, evidentemente, é um dos homens mais ricos, do Chile, inclusive, tem uma grande fortuna, e ele realmente saiu do estaído social com uma popularidade destruída, 7% de popularidade. Ele recuperou algo da popularidade no enfrentamento da pandemia, né? Mas ainda é a popularidade dele, tá? Existe uma, como resultado desse processo também, do estaído social, houve um questionamento muito grande a todo o sistema de partidos, entendeu? Algo que também acontece em muitos outros lugares do mundo, por isso também o grande número de candidatos independentes, né? Mas, bom, então, vai haver eleições presidenciais, em dezembro desse ano, então é um ano realmente muito movimentado, a constituinte vai estar funcionando por um ano, de maio a julho, julho a julho, ou junho, agora não me lembro exatamente, simultaneamente ao funcionamento do Congresso, e em dezembro tem eleições presidenciais. Existe, os dois candidatos que estão melhor colocados hoje nas pesquisas é um candidato de direita, Joaquim Lavín, que foi, que foi, concorreu contra o presidente Lagos no ano 2000, e aí o presidente Lagos ganhou, mas por uma margem muito pequena, e ele é atualmente o prefeito de um dos bairros mais ricos de Santiago, ele está bem colocado, existe o candidato do Partido Comunista, que também é prefeito de um bairro bem mais popular aqui em Santiago, e existem outros candidatos do Partido Socialista, e vai haver, também não está tão previstas primárias, então não se tem aí ainda uma visão muito clara também do que vai acontecer. Pode haver uma continuidade da direita com a eleição do Joaquim Lavín, mas isso não é algo que esteja determinado. que é o candidato, seria o candidato do Pinheira? Seria, seria o candidato do Pinheira, seria o candidato do Pinheira, eu acho que aí vai ser muito importante ver o que vai acontecer nas eleições agora de maio, onde também houve o resultado da oposição poderia ser melhor se não tivesse havido tanta fragmentação de candidaturas, mas enfim, esse é um problema que também não é fácil, e agora está se discutindo, tentando se chegar a um acordo programático da oposição para as eleições presidenciais, isso está em processo, mas ainda não está claro. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo esgotou, queria ainda conversar aqui, eu então até retificando aqui, então Pinheira não pode tentar a reeleição, ainda bem que temos a professora Laís Abramo que entende tudo e traz essa informação para a gente, mas claro, é uma força importante da direita e a gente, como muito bem salientou a Laís Abramo, vamos acompanhar até o final do ano o que vai acontecer, o que pode acontecer no Chile, a partir de toda essa mobilização agora de maio. E com isso, agradeço muito a participação de Laís Abramo, doutora em Sociologia pela USP. Laís, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço muito a possibilidade de conversar outra vez com vocês. Obrigada. Abraço. Até logo então. Tchau. Tchau. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje, ele conversa com a sambista, cantora e compositora Maria Tereza Gomes, conhecida no meio artístico como Giovana. O Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve. Estamos aqui na quarentena esperando a vacina com mais de 250 programas ouvindo artistas de todas as áreas. Nós acompanhamos também as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos falar com a cantora e compositora Maria Tereza Gomes, a Giovana, ela está lançando o seu mais recente trabalho Brilha Sol. A Giovana, conhecida como a deusa negra do samba rock da década de 70, vai contar algumas histórias para nós. E você sabe que o programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda, Giovana! Uhul! Um homem que não gosta de cultura, que corta a cultura do povo, entendendo? Aqui nesse país a maioria é negra, sabe que a cultura negra é uma cultura forte, de comida, religião, tá entendendo? De dança, de música, teatro, tudo, tá entendendo? e ele não respeita isso, porque é o seguinte, esse país muito, 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 a escravidão que foi a última aqui, eles continuam querendo exterminar nossa cultura, né? Eles tomam tudo na mão grande, não deixam o negro estudar, não deixam o negro crescer, não deixam o negro fazer a sua dança, mas peraí, nós somos seres humanos, trabalhamos, curtimos nossa cultura, nosso candomblé, nosso samba, nosso chorinho, entende? E o trabalho do negro, o trabalho é carregando caixa até hoje, catando latinha, um país desse, rico pra caramba e a gente, gente passando fome, é um escanto, esse cara aí dando esse dinheiro de 150 reais, 150 reais, achei 200, não comprei nada no mercado, pra onde que ele vai levar a cultura da ignorância dele e os lacaios deles, não podemos permitir isso, de novo não, meu amor, de novo não, de jeito nenhum, deixa meu povo caminhar, tá entendendo? nós somos trabalhadores, temos casa na mão, tô vendo gente passando fome, mas nós somos fortes, dividindo o nosso pão, com quem tá com fome, eles não são uma lei, são uma tortura, de novo não, isso aí ficou em 64, até 68, o bicho comeu, eles entravam no calabouço e metiam o cacete na gente, ele subiu o morro da mangueira, o morro salgueiro, podia ver um negro raspado o cabelo, saiu um montão de negro amarrado como no tempo da escravidão, que que há? isso já era, isso já era, entende? Porque a primeira coisa que eles acabam é com a arte, com a cultura brasileira, hoje eu tenho até medo de andar e botar verde, porque eles tomaram a bandeira, a bandeira é deles, esse homem teve a coragem dizendo que o quartel é dele, né? é um homem que tem lá os filhos dele também, tudo gancho, né? Onde nós vamos parar? vai buscar o querosene pra sempre um fogareiro, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, meu pai, meu pai, meu pai, minha mãe mandou, meu pai, minha mãe mandou, você tomar um banho de alipim, cheiroso de alipim, cheiroso de alipim, cheiroso, irene, irene, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, meu alfavaca, feitiço manjericão, eu disse, é, ó, vavaca, feitiço manjericão, arruda, irene, pra dispensar o mal olhado, arruda, irene, é, pra dispensar o mal olhado, irene, o, irene, o, irene, o, irene, o, irene, e vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, meu pai, minha mãe, mandou, meu pai, minha mãe, mandou, meu pai, minha mãe, mandou, você, tomar um banho de alipim, cheiroso de alipim, cheiroso de alipim, cheiroso de irene, o, irene, o, irene, o, irene, o, irene, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, vai buscar o querosene, pra sempre um fogareiro, meu, alfavaca, peito do manjericão, eu disse, é o alfavaca, peito do manjericão, a huda e guia, pra dispensa o mal olhar, a huda e guia, pra dispensa o mal olhar, A rodar e tentar dispensar uma olhada Alô Camilo, estamos aqui Maravilha, com esse clipe maravilhoso a gente encerra o Revista Brasil TV deste domingo E antes de me despedir de você, agradecer a minha companheira de bancada, Maria Tereza Mais uma vez, obrigado Maria Tereza, até a próxima Muito obrigada Cosmo, até a próxima Uma ótima semana a você que nos acompanhou em mais essa edição do Revista Brasil TVT Pessoal, obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência Lembrando a todos, quem puder fique em casa e quem não puder, quando sair, muito cuidado Distanciamento social, álcool gel e máscara acima de tudo Boa semana a todos e até o próximo domingo Tchau